Bione Lima! Aí, o Bione Lima! Pode entrar o Bione! Pode entrar o Bione Lima! Sucesso! Volta, amor! Vai, Bione! Vai com tudo! Me diga o que é essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga o que é essa decisão Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta, amor! 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 Alô, Ceará, Pernambuco, Fortaleza, Rio de Janeiro Alô, Brasil! Me diga o que é essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga o que te fez agir assim Pra você fugir de mim Eu sou louco por você Diga que eu sou um homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Sucesso! Diga que eu sou um homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Bionni Lima Eita Canta mais uma Sucesso Eu tive Amor Amor Tão bonito Daqueles que matam Com sabor De saudade Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Escolher a voz errada Foi bonito ou demais Hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou dançado Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor De saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Hoje estou sozinho Hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Obrigado Obrigado Eu tive um amor Obrigado Bione Lima Bione Bione Lima Bione Lima que arrebentou em Campinas Cantando ao vivo com banda Sato Foi bom demais Rapaz foi lindo Parabéns Foi bom demais Um abraço para o Juarez Playboy Um abraço para o Juarez Playboy Playboy que não vieram Um abraço para o João Viola Para todos vocês E o amado vai gravar a música do João Ou não vai? É isso aí Bione Que Deus abençoe você Obrigado por ter me ouvido Amém Finalzinho do programa Mas está aqui seus contatos Passando E vai ter mais show em Campinas Para nós Dessa vez vamos levar as dançarinas Todo mundo do programa Tá bom? Obrigado Bione Sucesso garoto Tchau Bione Lima Tchau Tchau